Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox, o canal de notícias e opiniões sobre a nossa querida plataforma de jogos, o Xbox. No vídeo de hoje, galera, eu quero trazer pra vocês ótimas notícias, tanto sobre o nosso querido Xbox, como também sobre o mundo gamer em geral, beleza? A primeira notícia não é tão boa assim, mas beleza, as outras serão melhores do que essa, tá pessoal? Xbox cancela pedidos após lançar acidentalmente um jogo totalmente novo de graça. Sim, galera, entrou de graça um jogo aí, tá? Inclusive os amigos recomendaram pra mim poder baixar e tal de graça, que é o jogo Blaze and Monsters Machines, Axelow City Racers. Desculpe o inglês, terrível, eu sei. Mas galera, esse jogo ficou de graça, inclusive eu quase peguei ele, eu não tive tempo nem de clicar no link lá, logar na minha conta e pegar. Uma correria braba, acabei deixando pra lá. Inclusive, geralmente quando saem essas notícias assim, né, de jogos grátis, eu trago no canal pra vocês. Acontece que eu não tive nem tempo de fazer isso. E aí, galera, o que aconteceu? Esse jogo tinha sido colocado acidentalmente de graça, o jogo não é gratuito. Só que no Xbox, de vez em quando, eles colocam alguns jogos de graça e não falam pra gente se é, né, de graça mesmo, se é pra quem é gold, pra quem não é gold. Você tem que ir lá e descobrir. Então a galera foi lá e baixou sem má fé, né, baixou realmente de forma honesta. E aí, né, acreditando ali que o jogo era legal dentro da loja ali, que tava disponível mesmo de graça pra todo mundo, a galera foi lá e baixou. E aí o Xbox foi lá e cancelou a compra, entre aspas, gratuita que a galera fez, né. Ou seja, ficou de graça, mas a Microsoft retirou da conta de quem pegou porque era algo acidental, não era pra esse jogo estar gratuito. O legal no Xbox, galera, é que ele não bane ninguém se você aproveitou de um bug. Você não sabia. Você tá na loja de graça, a culpa é da loja. A responsabilidade é da Microsoft, a responsabilidade é de Xbox e de quem colocou ali dentro, né. Eu ouvi dizer que outras plataformas, se você se aproveitar de bugs assim, você acaba sendo banido. Não é o caso do Xbox. Ele deixa você resgatar. Se por um acaso esse jogo realmente não era pra ter estado gratuito, você tem ele removido da sua conta, beleza? E foi que o Xbox fez. Então se você pegou esse jogo, não jogou ainda, você perdeu o jogo. E você que jogou e fez todas as conquistas, vai ficar com o progresso do jogo e vai ficar também com as conquistas já desbloqueadas. Caso você queira comprar o jogo no futuro, você pode comprar e continuar jogando de onde parou também, beleza? A próxima notícia, galera, é essa aqui, ó. Tim Sheffer diz que no momento não há planos para Psychonauts 3. Por incrível que pareça, já tem gente querendo Psychonauts 3. Nem lançou direito o 2, né. A galera nem deu tempo de jogar, nem deu tempo de zerar ainda algumas pessoas, né. E já estão pedindo Psychonauts 3, galera. Isso é um jogo de qualidade. É um jogo que todo mundo gostou, todo mundo curtiu. E o legal, galera, que eu fiquei sabendo, é que algumas pessoas do Psychonauts, que começaram a jogar pro Psychonauts 2, começaram a se interessar pelo primeiro, né. Engraçado que eu trouxe pra vocês um vídeo onde eu mostrei aqui que o primeiro estava em promoção por 5 reais. Quem aproveitou naquela época e zerou pro Psychonauts 2, já tem um pouquinho mais pro Psychonauts pra jogar, porque pegou por 5 reais lá atrás, né. Então, né, a galera que tá sempre de olho no canal, nas notícias, informações aqui nos vídeos, acaba sendo beneficiado também, né, e acaba economizando aí um pouco de dinheiro. E aí nós temos, então, o pessoal pedindo e tal. E aí, Psychonauts, ó, com isso em mente, o Psychonauts 3 seria muito bem-vindo, né. Ou seja, tem gente aí querendo mais uma sequência de Psychonauts, né. Então seria bem-vindo, como diz a matéria. Temos o Psychonauts 3 agora. Mas a notícia não é animadora, porque Tim Schafer disse em uma recente entrevista que, no momento, não há planos para Psychonauts 3. Tim Schafer até mesmo brincou com o assunto sobre uma sequência e até diz o seguinte que tá aqui, ó. Abre aspas pro Tim Schafer. Você já fez 100% no jogo? Você não pode pedir um terceiro assim. Demoramos cerca de 5 anos pra fazer o segundo jogo. Você já está feliz o suficiente com esse, né. Então ele fez uma brincadeira. Então, galera, antes de cobrar o Tim Schafer aí, e eu dou razão pra ele, primeiro a gente tem que jogar o segundo. Vamos terminar o segundo. Quem puder, né, que gostou tanto do jogo, achou legal, o suficiente, vai lá e faz os 1000G, faz os 100% no jogo. Se diverte, cara. Se diverte, curte, porque o terceiro vai demorar um pouquinho. Mas tem uma coisa importante que o Schafer falou aqui, vamos ler, vamos continuar lendo o que ele falou. Ele continua e diz, Eu acho, galera, que o Tim Schafer tem razão. Acho que ele e a equipe deve focar agora, primeiro, em colher os frutos do sucesso de Psychonauts 2, que foi grande. E depois, né, se preparar pra novas IPs, novos jogos, que foi o que ele deixou a entender aqui, ó. Que não há plano pra um terceiro jogo, e que eles estão ansiosos por algo completamente novo. Eles não querem trabalhar numa IP, que eles já estão trabalhando há muito tempo. Querem trazer uma coisa nova. Então, talvez a Double Fine traga pra gente uma nova experiência, um novo jogo, um novo projeto. Fiquei feliz, né, desse... do que ele deixou aí nas entrelinhas pra gente. Espero que eles já estejam com algo em mente pra trabalhar pro futuro aí. E que Psychonauts 3 até venha, mas venha no tempo certo, beleza? Essa é a minha visão, a minha opinião. Se você discorda de mim ou concorda também, deixe nos comentários. Agora uma notícia um pouquinho fora do Xbox, a gente volta pro Xbox de novo. Electronic Arts vai incluir os loot boxes visíveis desde o lançamento do FIFA 22. Medida contra a empresa vem mostrando o resultado, com a comunidade de jogadores vencendo mais uma vez. Comunidade de jogadores que merece. Porque tem uma comunidade de jogadores que abraça tudo que a EA faz, e ainda defende ela nas práticas erradas dela, tá, galera? Esse lance do loot box mesmo aqui, cara, é uma vergonha, tá? Primeiro que o loot box aqui é um jogo de azar. Esse modelo de loot box é um jogo de azar. Você compra um pacotinho de cartas do FIFA, por exemplo, lá, né? Quem joga Ultimate Team, eu joguei muitos anos FIFA. Já fiz 100% em dois FIFAs. E joguei muitos e muitos outros. Enfim, FIFA e Pro Evolution eu sempre joguei. E, galera, esses loot box eram nojentos, nojentos. Você comprava ali. Era assim, você jogava as partidas, você ganhava uma moeda. Se você ganhasse o jogo, você ganhava X. Se você não ganhasse, você ganhava Y, ganhava menos, né? E se você ganhasse o campeonato, você ganhava um bônus. Beleza, até aí tudo bem. Você ganha as moedinhas, você vai lá e troca por cartinhas, né? Você compra cartas, pacote de cartas. O problema é que pra você ter aí, né, as cartas de um Cristiano Ronaldo, um Messi, um Neymar, ou quem quer que fosse, né, de nomes maiores, era muito raro vir no pacote. Vinha 30 cartas do carinha da quarta divisão lá do campeonato inglês, mas nunca havia um cara decente que você precisava. Então, você acabava sendo forçado, mesmo você gastando suas moedinhas que você ganhou campeonatos e tudo mais, você ficava sendo forçado, se sentia forçado a ter que gastar dinheiro real. O problema é que você não ia gastar pouco, você tinha que comprar muito de dinheiro, sabe? Você tinha que investir lá no FIFA Points, lá, muita grana pra você poder realmente ter a sorte aí, né, ter a chance, né, quanto mais você compra, mais chance de ganhar aí aquele personagem, né, do futebol pra você. E infelizmente, cara, muita gente acaba viciando nisso e acaba gastando mais do que deve, tá? E aí, enchendo os bolsos, tá? Eu deixei de ser besta, eu não jogo mais um FIFA, cara, não jogo, peguei nojo do FIFA. Eu tenho dois FIFA pra vender, eu não consigo vender. É tão ruim essa porcaria e o que eles fazem no trabalho deles, que hoje você tá com o FIFA em lançamento e você não consegue vender, mano. O cara quer pagar 10 conto no jogo, você pagou 200, você vai vender por 10, sabe? Então, pra você ver como é uma praga isso daqui, sou totalmente contra as práticas da Electronic Arts e uma das coisas que eu abomino na Electronic Arts foi a estratégia que vazou uma época, não sei se vocês lembram, de que ela cruzou jogadores que não faziam loot box, que não gastavam dinheiro com os jogos versus jogadores que gastavam dinheiro. E aí, o pessoal que não gastava dinheiro acabava se vendo desmotivado e sendo obrigado a investir no loot box pra poder se igualar. Eles tinham um projeto de fazer assim, tá, pessoal? E por várias e várias vezes eu joguei o FIFA na décima divisão lá, né? Quando você começa na décima divisão, já tinha nego com cartinha, velho, de Cristiano Ronaldo, mano. Já tinha nego com Pelé, já tinha nego... Como que pode o cara tá na décima divisão com cartas assim? Porque o cara investiu grana. E essa é a ideia, fazer eu que não gastei me desmotivar e investir pra ficar igual o cara que gastou, entendeu? Então, uma vergonha, galera. Não se iludam com Electronic Arts. A Electronic Arts sempre trouxe conteúdo maravilhoso de gameplay, de jogos incríveis. Dos últimos anos pra cá, ela está estragando toda a história e a memória que a gente tem de uma empresa que trazia grandes desenvolvedoras com os grandes jogos single player que trazia aquilo que o gamer precisava. Só que ela tá vendo que tá dando certo. Ela tira a campanha dos jogos e vende só online por 600 pau e nego paga. Nego compra jogos na pré-venda e faz um monte de coisa errada apoiando essa empresa. E você que faz isso, acaba fazendo com que as coisas assim, né, deem mais certo pra ela. Só que tem um detalhe. Parece que agora eles são obrigados a mostrar parte do conteúdo para o público que vai vir ali nas cartas. Mas, galera, ela deu um jeitinho pelo que eu tava lendo aqui a matéria. E parece... parece... O que que ela vai fazer? Vai ter duas modalidades de loot box. O loot box visível e o loot box não visível. Eu não sei se ela vai cobrar mais caro do visível, mas você vai ter uma noção do que pode vir naquelas cartinhas. Cara, vergonha. Do mesmo jeito, continua a mesma porcaria, né? Deu só uma aliviada. Então, galera, posso ser bem sincero pra vocês? Não investam nessas porcarias, mano. Nem jogue esse tipo de jogo, galera. Sabe? Você gosta de futebol? Tira aquele contrinha com o amigo, mano. Não fica se matando por loot box não, que não vale a pena. Você tá torrando o seu dinheiro com uma empresa mercenária, beleza? Essa é a minha opinião. Você segue se você quiser. É só o meu conselho gamer pra você. Voltando aqui pro Xbox, galera. Nós temos aí o clássico do Xbox 360, né? Que é o Gears of War 3, completando 10 anos de lançamento. Esse que, com certeza, é um dos melhores, se não o melhor, Gears. Muita gente considera o melhor. Eu fico na dúvida, tá, pessoal? Porque o Gears eu amo a franquia toda. Então, eu fico difícil de eu saber, né? O único que eu não gostei mesmo foi o 4. O 5 eu gostei demais, tá, pessoal? Então, mas eu confesso pra vocês que eu prefiro a quadrilogia lá do Xbox 360. Inclusive, o Gears Judgment, que muita gente reprova. Eu gosto, tá, pessoal? O Gears of War 3, completando aí 10 anos. Parabéns, né? Ó, há exatos 10 anos, Gears of War dava suas caras ao saudoso Xbox 360, encerrando a trilogia do Marcus Fenix e o Esquadrão Delta. Aliás, que final fenomenal do Gears 3, né? O Gears of War 3 foi o último jogo da saga a ser desenvolvido pela Epic Games, que, na minha opinião, minha opinião, foi a melhor fase do Gears of War, tá? E tendo Cliff Belezinski à frente do jogo. De 2011 pra cá, a coisa mudou na saga e na indústria dos jogos. A primeira coisa é que a franquia Gears mudou de mãos. A Microsoft comprou os direitos da saga da Epic e criou o estúdio The Coalition, né? Pra continuar o legado da franquia. Cliff Bezinski deu lugar a Rod Ferguson e a franquia recebeu mais 3 jogos depois do terceiro título, sendo eles Gears of War Judgment, que eu gostei, Gears of War 4, que eu não gostei, e o Gears 5, que eu achei um jogo muito bom, apesar de eu não concordar com a troca do Marcus Fenix. Eu acho que o Marcus Fenix devia conduzir a Kate e não ele ficar como personagens secundários e falar no radinho com ela o tempo todo, tá? Eu ainda discordo disso, mas ainda assim o Gears 5 é um jogo fenomenal. A franquia evoluiu em alguns aspectos, desagradou em outros e ainda está tentando se reinventar. Gears of War foi referência para jogos de tiro em terceira pessoa, que foram lançados pós-2006, influenciando games como Uncharted, por exemplo. Os gostos mudaram e as pessoas que analisam os jogos mudaram, mas ainda assim podemos dizer que Gears of War se mantém relevante até hoje. E com certeza, galera, com certeza, é um jogo revolucionário aí. É um excelente jogo que o Xbox pode ter nas mãos e eu espero, sinceramente, que o próximo Gears of War consiga manter o ritmo, né? E até mesmo elevar e, se possível, resgatar aquela essência que tinha nos antigos. Porque os antigos Gears eram maravilhosos. Fica aqui, então, os meus parabéns aos 10 anos do Gears of War 3. E, mano, que a Microsoft tenha IPs maravilhosas como Gears, que com certeza foi uma IP que ajudou a vender muito Xbox, beleza? E pra falar agora, pra finalizar aqui o vídeo, nós temos o Alan Wake Remastered, que é classificado pra Nintendo Switch no Brasil. Olha que coisa, galera! Até então, tinha sido anunciado o Alan Wake somente para Playstation 4, Epic Store, Xbox One e Xbox Series X e S. Mas, aqui no Brasil, existe um órgão regulador, né? Que faz aí a classificação dos jogos. E olha só, quando sai nesse órgão regulador do Brasil, né? A gente tem, então, informações que, se publicados, é vazamento, que foi o que aconteceu aqui. Porque, assim, se a empresa tinha algum segredo, né? Ao ela não bloquear, porque tem como bloquear? Ao ela não bloquear, ela acaba expondo, porque a galera é aberta, a galera pode ir lá e ver. Foi essa informação que eu tive, né? E aí, meus amigos, vazou num documento, tá aqui até o documento, ó, que ele vai sair para o Nintendo Switch. Não é recomendado pra menores de 12 anos, tá vendo? E vai sair pra Nintendo Switch. Então, o Nintendo Switch vai receber... Eu fico feliz, eu fico feliz. Mais uma plataforma pra receber a Olan Wake, que é um jogo sensacional. Recomendo muito que vocês joguem, tá? Um jogo muito bom, beleza? Por enquanto, a desenvolvedora do jogo não confirmou o port para o híbrido da Nintendo. Galera, ela não confirmou. Mas eu posso falar pra vocês, mano. Esse vazamento aí, é certeza que vai se confirmar, cara. Quando vaza ali, é porque o negócio é certo. Só que eu acho que, talvez, eles não queriam falar disso agora. Eles não podiam deixar isso vazar agora. Acabaram deixando. Mas, não é oficial ainda, tá? Pessoal, apenas um vazamento. Pode ser que eles desistam disso, e aí eles não lancem. Mas eu acredito que vai chegar, sim, para o Nintendo Switch em breve aí, beleza? Essas são as notícias do vídeo de hoje. Galera, se vocês gostaram do conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário. E não esquece de se inscrever. Tem gente esquecendo de se inscrever e ativar o sininho, beleza? É muito importante aí também para você receber os próximos conteúdos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Valeu e falou!